A represa Varda das Flores, que faz parte do sistema de abastecimento do rio Paropeba, está com 100% da capacidade em armazenamento. Com isso, os moradores da Vila das Flores, em Betim, aqui na região metropolitana da capital, passaram a conviver com o risco constante de alagamentos. Muitas famílias tiveram que ser retiradas de casa. Falando em música, Milton Ribeiro, você que gosta, como diria Renato Russo, é o mal que a água faz quando se afoga. Vem comigo, na tela. Tel voltou em casa para tentar recuperar alguns documentos. O imóvel que ele viveu por cinco anos com a esposa e os filhos foi coberto pela água da represa, que fica a poucos metros do local. Chegou 1,45m dentro de casa, perdi todos os imóveis, tudo acabado, tudo acabado. A gente está se sentindo sem chão, com tudo destruído, tudo acabado. E o descaso, que aconteceu dia 24, hoje já é dia 7, agora que está tomando algumas precauções aí. Outras 50 famílias que moram na região da represa Várzea das Flores, considerada área de risco, também tiveram que sair de casa. Caminhões contratados pela Copasa ajudam na mudança. Os móveis ficarão em um galpão da empresa até que tudo seja resolvido. Todas as pessoas foram levadas para um hotel no centro de Betim. As despesas estão sendo pagas pela Copasa, que é a responsável pela represa. O juiz determinou que a Copasa fizesse o estudo da mancha de inundação. Na mancha, nesse primeiro trecho de 2km, são 319 famílias que estão na área alagável. Porém, das 319 famílias, 51 precisam ser realocadas em função de risco iminente à vida deles. A gente espera que em 3 meses essa situação se resolva. Nós não sabemos se será nessa casa ou se numa outra que vai ser construída. O ideal é que já seja numa definitiva, porque eles não podem voltar a correr risco aqui. A Várzea das Flores, que é uma represa construída no rio Betim, entre as cidades de Contagem e Betim, abastece cerca de 400 mil casas da região metropolitana. Por causa dos temporais dos últimos dias, o reservatório está operando em quase 100% da capacidade. A última vez que isso aconteceu foi em 2012. Ela subiu cerca de 2,5 metros de altura. E com isso ela chegou na sua capacidade máxima. Ela tem duas funções. A primeira é de armazenar água para poder fazer o abastecimento humano. E a segunda é de fazer uma bacia de contenção. Segurar a água de chuva para não contribuir no rio abaixo para poder prejudicar a população. E como ela chegou no seu limite máximo, infelizmente ela perdeu essa capacidade. Então hoje a gente vê um nível de água alto, porque eles estão bombeando para poder ela ter essa função novamente de contenção. E vai ser feito alguma coisa, algum trabalho na represa para que não aconteça isso de novo? O juiz determinou que ela apresente soluções de engenharia para que isso tenha uma contenção controlada, e não descontrolada como é hoje. Sensacional esse rapaz, hein? Pega o nome dele. Sensacional esse rapaz da Defesa Civil. Coloca a imagem dele para mim aqui. Edinar Barbosa. Olha, sensacional a fala do senhor, viu? Secretário de Meio Ambiente de Betim. Parabéns, viu, senhor Edinar? Uma ponderação muito positiva, sobretudo para o senhor, que me parecia até alguém da autarquia, da Copasa, mas agora me falam que o senhor é secretário de Meio Ambiente de Betim. Parabéns ao senhor que diz assim, o ideal seria, ou será, que essas famílias não voltem mais para cá. Sensacional a fala do senhor. Porque eu ia perguntar exatamente, agora pode tirar o senhor de nada aí? Eu ia perguntar exatamente a porquê que se construiu lá. Será que a Prefeitura de Betim concedeu alvará para essa construção? Será que o Conselho Regional de Engenharia se preocupou em fazer as vistorias que eles vivem fazendo no centro da cidade? Necessária a vistoria do centro da cidade? Será que eles se preocuparam em ir até lá para saber o que estava acontecendo? Né? Eu chamei outro dia, eu não sei... A minha, deixa eu falar aqui com o Luciano, com o Moisés, eu conversava outro dia com um amigo meu e perguntava a ele o seguinte, aí fica meu registro aqui, porque se não existisse até hoje, viu, doutor Ricardo Faria? Que se faça essa previsão de uma vez, e eu não quero mérito para mim, não. Eu quero mérito para todo mundo. Hoje, pequenas empresas de publicidade usam drones para poder produzir suas imagens e seus vídeos institucionais. Já se imaginou se nós contratássemos uma empresa, a ideia está aí, um aplicativo, um aplicativo que fizesse fotos em tempo real e milhares de fotos simultâneas e fizesse contraposição de imagens uma sobre a outra de 15 em 15 dias? Será que nós não veríamos uma área que até anteontem era uma área em plana, com árvores, com natureza intacta e com um pouquinho de tijolo em cima e ali não acusasse imediatamente que está sendo utilizado um solo e acusasse lá no setor de concessões de alvará para localização e construção, já acionasse o engenheiro para que ele fosse até lá embargar ou não a obra? Será que é tão difícil assim? Eu respondo, não, não é. Não é, tá? Não é. O que falta... Deixa eu falar aqui para ficar mais perto. O que falta é pessoas envolvidas e responsáveis para tratar da cidade, das pessoas e não dos resultados financeiros que ela vem a dar. É isso que falta. Vem comigo, Minas Gerais.